Senhor de misericórdia, derrama a Tua unção, meu Pai, derrama a Tua glória, a Tua presença e continua, Senhor, continua operando maravilhosamente no meio de nós, neste lugar. Oh, Deus maravilhoso, adore a Ele, meu irmão, adora Brasil, adora Deus, glorifica o nome de Jesus, exalte a Ele agora, aleluia. Por Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Por Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Por Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. A Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória. A Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória. A Ele é glória, a Ele é glória, a Ele é glória. É glória, a Ele é glória, a Ele é glória. É a glória, a Ele é glória. É profundas inqueças, o sabendo conhecido de Deus. Com insondáveis seus juízos e os seus caminhos Com profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Com insondáveis seus juízos e os seus caminhos A Ele a glória 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 A glória